Olá galera, beleza? Eu sou Afnerdorf e vamos continuando aqui com a série de Black. Estou jogando Black no emulador de Playstation 2 do PCS X2. Vamos para a missão 7, que essa aqui é a penúltima missão da série, ok? Então a gente ingressa agora em Grasney Bridge. Macarver te convidou mais? Sim. Você não tinha nada a ver com isso? Sim. Eu quero dizer, não. Você está comendo comigo. Então, qual é? Nós todos concordamos ir para o Lennox. Mas o Sgt. Solomon queria sair. Ele não tomou muito persuadência. Lennox precisava de ser parado. Ele deixou meus amigos. Então, o que foi o plano? Grasney Bridge. Beleza, então está aí nossos objetivos, ó. Ok. Isso aqui é um lança-missi, né? Que a gente tem nessa missão. Olha o céu bugado. Olha só que beleza fica esse céu aqui, mano. Pronto. Pronto. Vem os assaltos do outro lado. Alguém vai sair naquele flanque! Fugiu, que covarde. O cara morreu me acertando ainda, que safado. O cara não morre nunca, meu. Oh, inferiço, não. Vou pegar a lança-granada agora, sem perdão. Pro S, tirei, foi bom. Limpô, mano. Fiquei bem mal de HP, hein. Tomando muito tiro. Vamos descer aqui, ver se eu encontro alguma coisa aqui embaixo. Aqui sempre vem um cara. Ele sempre aparece ali quando o cara desce. Pelo menos peguei uma granada aqui, pelo menos a viagem eu não perdi. Aqui dentro do ônibus tem munição de M16. Pô, não caiu um kit médico aqui. Nada, nada. Granada. Isso aqui é munição de lança-granada. O cara não morreu, hein. O cara não morreu. Ah, tem uns dois a três ali. Nossa, eu matei quatro maluco agora. Tô morto. Muito atrás. Acabou da morte, hein, meu filho? Aqui lá tá do Shotgun. Haha. Antecipei a jogada e pegou um encheio. Agora vai. Não foi não, mano. Acabou. Peguei um. Peguei um. Peguei um. Peguei um. Peguei um. O último tiro Matei Pelo menos ao tirar a bala aproveitei Vou ver que está bom aqui Pelo menos ao tirar a bala Isso aqui deu trabalho Cheio de HP agora Vamos verificar se tem algo para pegar aqui Vamos ver se esse ônibus tem alguma coisa dentro Olha tem tiro de lança granada Vamos subir para cá primeiro Aqui não tem nada Lá no outro deve ter alguma coisa Caramba Vem Não tem um shotgun Mas tem lança granada para ti Peguei a shotgun Nossa deu certo Pegou na quina da ponte Será que é amigo? Acho que é amigo Toma no pé Shotgun e lança granada Que combinação Peguei mais munição de M249 Ah está aqui a lança Míssel Ah só quatro tiros Eu não vou ficar com ela não Prefiro ficar com Lança granada Até porque Eu já tenho mais munição para ela aqui Eu já estou encontrando munição Para ela Já tenho oito Não vale a pena Não vale a pena Então encontrei já o O armamento Beleza Aqui tem uma descida Queria ter ido lá Para pegar o Munição de shotgun Lá em cima Do maluco Que eu matei Na verdade Eu tinha que subir aqui mesmo Porque tinha item Para pegar aqui desse lado Aqui ó Não é lá na frente Ele caiu aqui Ali ó Mas eu deveria ter feito isso Eu achei que nem Ia dar para acessar ali Ali tem coisa para pegar Ali tem coisa para pegar Ah não vou ter muito tiro de shotgun Não vai dar para me usar muito tempo Ela Vamos descer aqui agora Acho que eu não vou entrar ali ainda Vamos ver o que tem para cá Só pelo outro lado Dá para descer Olha uma inteligência Caramba Caramba mano Ah eu vou pegar essa arma aqui Essa arma aqui é muito boa Bom acho que até tem que entrar ali agora Peraí que eu me esqueci Eu tenho que pegar essa escada aqui primeiro Do lado esquerdo Se tem algo aqui Não tem nada aqui mano Pô poderia botar uma granadinha aqui pelo menos Para o cara não Não perder a viagem O negócio é aqui então Ali não tem passagem Peguei o silenciador de M16 agora Ah saí da minha frente Bem na hora que eu pontei a mira na cabeça dele Segura então carinha da shotgun Muito bom Mais uma inteligência Essa aqui não aguenta queimar roupa Teve uma pressão A estrutura no meio da ponte Toma a emenda Que que tá tirando em mim mano Aí se criou mais munição De lança granada Lideráveis cara Acabou a porra Cadê esse time que não ajuda Tá doido Agora não precisa mais vir Podem voltar agora Podem ficar lá atrás Os caras só aparecem Depois que o cara mata eles vêm Que ajuda bem boa Ainda bem que largou um HP Caralho Caralho mano Que dano de merda Que dano de merda Que dano de merda Tô ferrado Tô ferrado Toma Preciso de HP, meu Urgente Achei Caralho, mano Acho que nem a ShotGum me salvou ali agora Também não tinha queimado a roupa do lado Tá pedindo pra morrer, mano Essa arma queima a roupa aqui é muito forte Tem mais cara aqui, será? Aqui, ó O Recon Tiro de lança-granada, hein? Muito bom E essa arma aqui logo vai acabar a munição dela Pelo menos eu M16 eu acho no chão Silenciador eu já peguei dela Esse ônibus aqui eu já entrei Ah, 12 é o máximo, ó Vou guardar os tiros dela Na hora que o bicho pegar eu vou Usar Puta merda Fiquei travado nessa porra, meu Puta merda Que barricada de merda, cara Só travando Toma Toma Não vai morrer na honra Não tem mais granada Acabou Que merda só se esconde Tchau Nem tô mirando na cabeça Onde pegar Pegou Muito ruim mirar na cabeça Nesse jogo Pegou em cheio Olha lá Estourou até os negócios perto dele Olha lá Olha lá Olha lá Achei granada Beleza O negócio é subir aqui Agora Muito longe Muito longe Aqui ó Blackmail Aqui tem uma sniper Falter 2000 Falter 2000 Agora Vocês matam Que eu tô pronto Aqui Olha lá Tem um monte Que eu tô pronto Pro Os caras Nem vedo Onde vem a bala Merda Acabou a munição Acho que aqui é munição dela Aí Apertei o botão errado Sei que tu vai voltar pra cá Volta O cara De lançar Míssel ainda Eles estão usando as escolas! caramba, achei que ele ia para o lado mano, é impossível pegar esses caras de movimento ai meu putz cara, miséria para quieto miserável toma pelo menos aproveitei, eu tinha uma bala pô, me ajudou essa sniper agora, eliminei um monte de inimigo deixa eu dar uma olhada aqui, falta um blackmail e duas inteligências, beleza beleza vamos subir aqui agora tem uma escada lá ó eita agora sim tem uma escada, uma escada está segura agora ficou uma tentação até pegar esse lança-missil aqui, acho que eu vou pegar estou com nove, dez mísseis, aí vale a pena descer aqui agora, vou tomar uma escada aqui ó, mas aqui está bloqueado ali eu acho que é onde eu peguei o Recon, eu tinha visto uma escada por aqui iiixi get your fucking ass moving e aí e aí hold your position, do not fucking drop that ah controlezinho, olha a hora que tu desliga e aí isso aqui está meio cheirando da cilada mano there's the entrance, up ahead vamos ver o que que tem aqui tem uma shotgun aqui aqui não tem nada nossa peguei um monte de munição de M249 olha aqui ó, tem uma inteligência ela está aqui ó, aí show, deixa eu ver agora falta um blackmail e uma inteligência bom galera, eu não estava me lembrando onde é que que estava esse blackmail aqui e aí eu andei dando uma pesquisada e realmente eu deixei passar eu vou ter que voltar aqui galera se o jogo me permitir né eu voltar eu vou dar uma cortada no vídeo aí bom galera, vocês veem que eu dei uma acelerada no vídeo até nem cortei, eu até nem cortei, eu voltei pouco aqui é nessa área de transição aqui ó da ponte tem uma caixa bem aqui ó que eu não, que eu deixei passar então agora sim agora está tudo ok agora eu vou fazer um corte no vídeo até o ponto que eu estava agora sim galera voltei aqui até o ponto final da missão opa entrou olha lá ó aquele safado lá não morreu vai h não 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 é Vamos lá. Uh, cara, essa lança-missile azarou, hein? Caramba. Aqui está a última inteligência, então. Deixa eu só conferir aqui, ver se eu não deixei nada escapar. Isso aí. Todos os itens completos. Agora eu tenho que arrebentar essa porta aqui, ó. Vamos ver se teu escudo aguenta, então. Uh, cara. Que estrago, mano. Já era. Essa missão aí é top, ela não é muito difícil, não. Então tá aí, Garsney Bridge completado. Essa aí foi a sétima missão aí da nossa série de Black. Vou encerrando aí a penúltima parte aí da nossa série. Obrigado a todos que acompanharam. Não se esqueça de deixar seu like, seu compartilhamento pra ajudar na divulgação. E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado a todos e... Falou!